O período carnavalesco não foi só de festa. Algumas ocorrências movimentaram o plantão da Polícia Civil. Na segunda-feira, dia 24, um corpo foi localizado na zona rural de Aldeias Altas e ainda permanece sem identificação. Outros casos também movimentaram as delegacias da região. Em Coelho Neto, três pessoas foram presas por envolvimento em assaltos. As prisões aconteceram na segunda-feira. Os suspeitos não tiveram nomes divulgados. Um conduzido tem 20 anos, o outro tem 21 e o terceiro suspeito tem 23. O trio tomou uma moto de assalto. O conduzido de 23 anos já tem passagem pelo sistema prisional. Dentre as ocorrências registradas no período carnavalesco em Caxias, houve também um homicídio registrado no bairro Bacuri, na área periférica da cidade. A vítima de homicídio foi identificada como Aldenir da Silva, de 23 anos. Ele mora no bairro onde aconteceu o crime. A polícia já tem pistas do assassino. Na terça-feira de carnaval, um homem de 30 anos foi preso com frascos de uma substância conhecida como Loló. Ele foi detido pela PM próximo aos banheiros químicos. De acordo com o delegado regional Jair Paiva, As ações da Polícia Civil na região foram reforçadas na semana do carnaval. Nós mandamos equipes de reforço para as cidades subornadas a regional. Então nós tínhamos policiais civis reforçando Aldeias Altas, São João do Sota, Afonso Cunha, Coelho Neto principalmente e Duque Bacelar. Foram feitos ordem de missões, foram pagas diárias antecipadamente e esses policiais foram e fizeram seus trabalhos nessas cidades. O carnaval em si foi muito tranquilo em toda a região. Foram poucos flagrantes e nenhuma ocorrência grave relacionada ao carnaval em si. A ocorrência mais grave que nós tivemos foi de um homicídio que aconteceu no domingo à noite, que foi no bairro de periferia e foi um acerto de contas. Não tinha nada relacionado a nenhuma festa de carnaval. Infelizmente nós tivemos acidentes com vítimas fatais em Aldeias Altas, mas também não relacionado ao carnaval. Duas pessoas que vinham na moto caíram em cima de uma ponte e vieram a falecer. E no mais, aquelas ocorrências de furto, principalmente celulares, das pessoas que ainda teimaram em levar esses aparelhos para a avenida. Aquela aglomeração grande de pessoas propicia esses criminosos. Então houve um índice muito alto de furtos celulares no primeiro dia. No segundo já foi diminuindo e as pessoas, eu acho, que tomaram consciência e já foi diminuindo bastante. Eu acho que você vai fazer um índice muito interessante.